Olá a todos, olá a todas que estão nos assistindo neste momento. Meu nome é Guilherme, vai começar mais uma entrevista do Mesa de Debates, canal do YouTube, também parte no Facebook. E hoje vamos falar de um elemento que vem sendo bastante discutido no cenário nacional, que é a entrada do Lula. É a entrada, digamos assim, entre aspas, porque eu considero que ele sempre esteve na cena política, mas a entrada eleitoral do Lula para 2022, o que isso significa. E vamos também conversar um pouco de conjuntura nacional também, que acho que são dois termos que obviamente estão relacionados. E para isso, convidei aqui o professor Valério Arcari, que tem bastante discussões sobre esse tema, para poder compartilhar o que ele está pensando disso tudo com a gente. Professor, antes da gente começar, por favor, se apresente. Bom, uma satisfação aceitar o seu convite, Guilherme. Bom, uma boa tarde a todos os que verão esta entrevista. Eu sou professor titular no Instituto Federal de São Paulo. Eu completo, daqui a dois anos, 50 anos de militância na esquerda marxista revolucionária. E eu construí uma trajetória junto à esquerda brasileira, desde que voltei ao país em 78. Minha família saiu do Brasil depois do golpe, em 65. Fiquei 12 anos fora. Eu saí com 9 anos, voltei aos 21. E, desde então, estive engajado nas lutas dos trabalhadores, da juventude, das causas populares. E, portanto, nessa condição de ativista, estive na reconstrução da Uni em 79. Participei da primeira eleição direta para a Uni, numa chapa chamada Nova Ação, que estava com o PCdoB, com o Aldo Rebello, a direção da Entidade Nacional de Estudantes. Estive na Fundação PT. Era militante da Convergência Socialista. E, posteriormente, em 83, já professor, estive na Fundação da CUT. Fui militante na POSP, no Sindicato dos Professores da Rede Pública do Estado de São Paulo, entre 83 e 89, de vários comandos de greve. Militava na Zona Norte, no Jaçanã, durante seis anos. E completei os meus estudos, que eu iniciei em Paris, na Universidade, em Nanterre. Mas passei por Lisboa e completei os estudos em São Paulo, na PUC. Não foi aceita a minha transferência, eu tinha direito, porque a minha mãe fazia parte do Corpo Diplomático do Brasil. Mas eu já tinha uma ficha na Polícia Política Brasileira. Minha matrícula não foi aceita na USP. Eu completei meus estudos na PUC, na Universidade Católica. E depois fiz o meu doutorado na USP, em História. Eu escrevi vários livros, o último deles, o Martelo da História. Eu sou hoje militante do PSOL, atuo em uma das suas correntes internas, a Resistência. E me identifico como um ativista da causa, da bandeira da Quarta Internacional. Perfeitamente, Valério. Além disso, eu sou aquarista, motociclista, trotskista, cozinheiro amador, pai da Sofia e companheiro da Sul. Sim, inclusive, para falar para você, que eu também já militei na Zona Norte, na POS de São Paulo, já. Enfim, mas acho que não é o tema que está aqui nesse momento. Valério, vamos começar já com as perguntas. A gente viu que o Lula está no jogo eleitoral, no jogo político, propriamente dito. E o STF devolveu os direitos do Lula. E a gente sabe também que o Brasil parece que é uma panela de pressão prestes a explodir. É correto falar que a burguesia devolveu os direitos políticos do Lula preveno alguém que esteja capaz de conter possíveis manifestações, revoltas populares, manifestações operárias? Veja, a classe dominante brasileira se unificou, a partir de 2016, em torno de um projeto estratégico. As suas várias alas. Ou seja, não existe um comitê central da burguesia. Isso é uma teoria conspiratória. Existe uma classe dominante que tem várias correntes políticas que atuam no seu interior. Porém, em 2016, há exatamente cinco anos, amanhã, será o aniversário de cinco anos do impeachment da Dilma, a classe dominante, naquela célebre e terrível sessão do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, um dos episódios mais sinistros da história política do país. Naquelas circunstâncias, a classe dominante se unificou em torno de uma ruptura, um golpe institucional, que são os golpes da etapa histórica aberta em 89 e 91, após a restauração capitalista. E, naquele momento, se unificaram todas as alas. Ou seja, a extrema-direita, a direita liberal, a centro-direita, todos eles se unificaram em torno do golpe institucional para a demissão da Dilma Rousseff. E isso correspondia, na minha opinião, Guilherme, a uma estratégia de reposicionamento no Brasil, no mercado mundial, que unifica até hoje as diferentes frações do interior da classe dominante. Bolsonaro, sejamos claros, tem o apoio da massa da burguesia. No sentido que Marx dava. Ou seja, quando pensamos, o empresariado de conjunto, a corrente hoje que sustenta o governo Bolsonaro é majoritária. Porém, há um núcleo duro dentro dos grandes capitalistas que apoiaram o Manifesto dos 500, que é uma sinalização para o governo Bolsonaro de um programa de emergência, diante do cataclismo da gestão da pandemia. que é uma expressão de tensões cada vez maiores no interior da classe dominante. Eu não creio que nós possamos dizer que a votação do Supremo é uma decisão preventiva para uma alternativa política de preservação da ordem diante da iminência de uma explosão popular. Eu penso que essa forma de interpretar o significado da sessão de ontem do Supremo tem um grão de verdade, mas é errada. Essencialmente, o que nós assistimos foi um movimento da classe dominante para se desembaraçar do PT e abrir o caminho aceleradamente para o que eles consideravam uma janela de oportunidade diante dos conflitos cada vez mais agudos dos Estados Unidos com a China e a oportunidade do Brasil a atrair uma parte dessa imensa massa de capitais que existem hoje disponíveis no mundo depois de 10 anos de quantitative easing, de relaxamento monetário, que seria a condição de um relançamento do crescimento sustentado da economia brasileira. Nesse percurso, o golpe abriu o caminho para um governo de extrema-direita. E não há, nesse momento, nenhuma razão para nós concluirmos que Bolsonaro está encurralado e que é um governo que cai de maduro. Há um governo de extrema-direita com várias alas, a ala militar, o centrão, a ala ultraliberal, mas há uma ala que é propriamente neofascista, que é aquela que a imprensa é pomposa e eufemisticamente denomina ala ideológica, mas, na verdade, é porque não querem dizer as coisas como são. A ala ideológica é a ala neofascista que aposta que a única possibilidade de atrair capitais estrangeiros é uma mudança qualitativa, Guilherme, nas relações sociais de força e no desenho que tem as relações sociais no Brasil. Eles dizem todos os dias, há muitos anos, a democracia ficou cara demais, o salário mínimo é alto demais, a carga fiscal é alta demais, a sustentação da previdência social não é possível, a sustentação do SUS não é possível, é preciso, portanto, nivelar as condições de superexploração da classe trabalhadora por um padrão médico, aquele que se impôs na Ásia. Senão, não será possível atrair capitais estrangeiros. E este é o sentido da presença do Paulo Guedes como âncora da relação do governo Bolsonaro com os capitalistas. Este é o seu projeto histórico, mas a ala neofascista diz que isto não é possível sem derrota histórica da classe trabalhadora, é preciso quebrar a coluna vertebral da classe trabalhadora. E isso, evidentemente, abre o caminho para a tentação bonapartista, que é a tentação de um golpe dentro do golpe, um endurecimento do regime. Esta tensão não está resolvida, Bolsonaro veio se enfraquecendo de forma mais acelerada a partir de janeiro, fevereiro, com a suspensão do auxílio emergencial e com impacto devastador, como um cataclismo, um hecatombe, uma catástrofe, da segunda onda de contágios da pandemia, que no mês passado colocou o Brasil no epicentro mundial da tragédia sanitária. E, portanto, há um enfraquecimento do governo Bolsonaro, mas a luta para derrubá-lo permanece sendo, deve continuar sendo. A mão não pode tremer. O sentido da estratégia da esquerda brasileira é começar pela esquerda revolucionária. Ela tem que se engajar numa frente única dos sindicatos, das centrais sindicais, dos movimentos populares, dos movimentos feministas, negros, ambiental, do movimento de direitos humanos. Todas as forças progressivas da sociedade devem se engajar numa luta pelo fora Bolsonaro. Nós não sabemos se isto é possível, de ser conquistado antes das eleições de 2022, mas esse é o objetivo que devemos perseguir. É um desafio histórico gigantesco. Aqueles que imaginam que o desenlace da situação política repousa unicamente nas eleições de 2022 estão enganados. Se Bolsonaro não for derrotado por ações de rua assim que a calamidade sanitária for menos grave, ele chega como um candidato muito forte para a reeleição em 2022. Evidentemente, a decisão de ontem é uma vitória democrática espetacular. Seria de um sectarismo, seria estreito, seria míope, seria uma cegueira não compreender que a criminalização da direção do PT, a perseguição, a condenação, a prisão, o impedimento da candidatura de 2018 foi um ataque às liberdades democráticas de todas, de todos nós. Lula, evidentemente, é a expressão do que se transformou o PT, é um partido moderado de esquerda que esteve no governo durante 13 anos e colaborou na gestão dos negócios dos capitalistas brasileiros e durante muitos anos teve o seu apoio, mas é inapagável que, a partir de 2015, houve um giro da classe dominante para derrubar o governo da Dilma Rousseff. E, portanto, o desenlace da luta contra Bolsonaro sai fortalecido com a recuperação dos direitos políticos de Lula. Mas é uma luta ainda cujo destino é incerto, Guilherme. Sim. E, Valério, então, o que a gente pode concluir em relação a quem é o candidato da esquerda? A grande aposta seria o Lula ou precisaria ainda ver o que vai acontecer? Inclusive, uma coisa que me chamou muita atenção é o fato do Boulos lançar a sua candidatura para governador e não para presidente. E me chamou muita atenção, porque hoje eu, pelo menos eu posso estar errado, eu considero o Boulos como a principal figura do PSOL, figura pública. E o Boulos lançou a sua candidatura para governador, para o Estado de São Paulo. Quem é o candidato da esquerda? Veja, nós temos uma candidatura absolutamente certa em 2022, se não for derrubado até então, que é o Bolsonaro. Isso não há nenhuma dúvida. Aliás, ontem ele deixou claro, só sai da cadeira presidencial se for a vontade de Deus. O que é um apelo a que todos nós, inclusive os ateus, tenhamos alguma esperança que haja alguma intervenção divina. É um momento em que nós temos vontade de nos transformarmos em agnósticos. Deus, ajuda a gente, faz qualquer coisa. Mas, sem brincadeira, Guilherme, o que é certo é que se Bolsonaro não for derrotado nas ruas, ele vai tentar a reeleição em 2022. Diante disso, a questão primeira e central é que a esquerda precisa liderar a oposição, isso não está dado. Ou seja, a classe dominante, como o Manifesto dos 500, já está sinalizando que vai construir uma candidatura contra Bolsonaro e contra Lula. Uma fração da classe dominante, porque a massa da burguesia vai com Bolsonaro. Mas o núcleo duro dos capitais mais poderosos do Brasil, e que está muito concentrado na sua fração paulista, vai tentar construir uma candidatura de centro. O Ciro Gomes tenta colar nesse espaço político com o Manifesto que assinou junto com Dória e outros. E, portanto, o primeiro desafio da esquerda é compreender que, no contexto da atual relação social e política de forças, qual é o seu desafio central? Se, Bolsonaro, se nós não conseguirmos transformar, superada esta fase dramática de quarentena emergencial pela gravidade do cataclismo da pandemia, se superada esta fase não conseguirmos mobilizações que teriam que ser em uma escala colossal, algo na escala do que foi a direta já, do que foi o foracolo, do que foi o início das jornadas de junho de 2013, se nós não conseguirmos isso, a questão decisiva será a esquerda disputar um lugar no segundo turno, porque o desafio fundamental, evidentemente, é derrotar Bolsonaro e enterrar a corrente neofascista, que conquistou o peso de massa. Ou seja, quase dois anos e cinco meses, quatro meses depois da eleição de Bolsonaro, ele ainda mantém um apoio muito significativo, quase um terço da população, em todas as pesquisas de opinião, o apoio, o que significa que, mantidas as atuais condições de temperatura e pressão, que no Brasil nunca podemos dizer que serão as mesmas, não daqui a um ano e meio, daqui a três meses, mas admitindo a hipótese de que as condições de temperatura e pressão, ou seja, a relação social de forças, a relação política de forças, se mantém esta, uma situação reacionária, com a classe dominante na ofensiva, ainda com fricções, brechas no seu interior, arrasta uma parte majoritária da pequena burguesia e estabelece confusão nas classes trabalhadoras e nas classes populares. Então, nesse contexto, mantidas essas condições de temperatura e pressão, vai ser uma luta tremenda levar uma candidatura de esquerda para o segundo turno. Eu defendo o pessoal não votar agora, qual deve ser a tática eleitoral, porque eu não levo muito a sério aqueles que na esquerda têm opiniões fortes sobre quais serão as probabilidades eleitorais de 2018. O Brasil não é a Dinamarca. E a rigor, Guilherme, hoje em dia nem na Dinamarca se pode prever resultados eleitorais sem margens de erros catastróficas com um ano e meio de antecedência. Muito menos no Brasil. Portanto, a primeira coisa que eu tenho defendido, a resistência tem sustentado dentro do pessoal é que é preciso ter a humildade, a paciência, a disciplina política e mental de compreender que essa decisão não pode ser tomada agora. Só pode ser tomada no início do próximo ano. Isto posto, evidentemente, nós temos que trabalhar com os cenários mais prováveis. Eu creio que o centro da tática da esquerda diante do governo de extrema direita deve ser aquela que passou a prova nos últimos 100 anos no debate marxista. A tática da frente única operária defendida originalmente por Lenin e Trotsky diante da situação da Alemanha em 1921. Exatamente há 100 anos atrás, Guilherme. A tática da frente única de esquerda, da frente única dos trabalhadores para arrastar as camadas populares dos setores oprimidos da nação, ela tem como objetivo construir nas lutas a resistência popular contra o perigo de um governo de extrema direita. Numa situação defensiva, esse é o centro da tática. Portanto, os revolucionários, aqueles que têm como projeto a revolução brasileira, a revolução socialista, eles devem agir de forma honesta e, porém, determinada, decidida para incidir nas organizações de massas e tentar pressionar as direções moderadas dos trabalhadores a assumir o combate contra a extrema direita e o neofascismo. E o PSOL participou da campanha pelo Lula livre, participa da Frente Povo Sem Medo e age dentro da Frente Povo Sem Medo pela unidade com a Frente Brasil Popular em torno de um calendário de lutas que terá agora, no próximo dia 20, uma jornada muito importante porque, só para falar de São Paulo, onde eu estou, os metroviários junto com trabalhadores dos transportes, como ferroviários, trabalhadores motoristas, anunciam um dia de luta. Mas essa perspectiva da Frente Única de Esquerda também é um desafio no terreno eleitoral. Ou seja, o PSOL precisa reconhecer, deve reconhecer, como é um óbvio ululante, que o PT é um partido majoritário quando pensamos a escala nacional e quando pensamos a capilaridade da implantação que o PT tem nos interiores. O Brasil não é Uruguai, não é um país unitário, o Brasil não é Argentina. O Brasil é um país muito mais complexo, é um país de dimensões continentais com desigualdades internas, que são imensos, contrastes gerados por um desenvolvimento desigual combinado muito peculiar, único, porque somos o único país da América Latina que manteve 350 anos de escravidão, porque somos um país da América Latina em que a acumulação de capital em São Paulo e no Sudeste, sobretudo em São Paulo, levou a uma relação de opressão com o Norte, com o Nordeste, quase como se fossem colônias internas. Enfim, há um conjunto de circunstâncias objetivas, mas também subjetivas, a influência do Lula, que sugerem que o combate pela frente única deve se desdobrar numa frente eleitoral. Dentro dessa frente eleitoral, o PSOL vai lutar por um programa de reformas e com medidas anticapitalistas, portanto, um programa inspirado na tradição que nós pensamos a mais poderosa do marxismo do século XX, que é a tradição do programa de transição, um programa que parte das reivindicações que são mais sentidas pelos trabalhadores, estabelece uma ponte com a sua consciência e é um ponto de apoio para a luta contra Bolsonaro e contra a extrema-direita, mas vai lutar também contra alianças do PT com representantes de diferentes orações burguesas e vai lutar dentro da frente por ocupar posições naquelas regiões, cidades, estados, onde a relação política de forças entre o PSOL e do PT é hoje mais favorável para o PSOL. Então, no caso de São Paulo, nós pensamos que é perfeitamente legítimo, depois da extraordinária vitória que foi a conquista de uma posição do segundo turno por Guilherme Boulos, que a candidatura a governo do Estado seja de Guilherme e não de alguém indicado pela direção do PT. Ou seja, o PSOL luta pela frente única e também pela frente eleitoral, mas apresenta um programa, apresenta um projeto, apresenta reivindicações, ele quer dialogar com o PT, mas sem, em momento algum, secundarizar, diminuir a importância das relações com o movimento negro, com o movimento feminista, com o movimento de juventude, com os movimentos populares, com o movimento ambiental, com os movimentos indígenas. Nós vamos às eleições de 2022, mas vamos com o Xônia Guajajara. Vamos às eleições de 2022, mas vamos contra as queimadas da Amazônia pela expropriação dos fazendeiros que são o instrumento da destruição da floresta. Vamos para as eleições de 2022 com a classe operária, com o movimento sindical, com bandeiras que são centrais e inegociáveis para os trabalhadores, como o aumento do salário mínimo, a luta pelo pleno emprego, contra privatizações, a favor da anulação de privatizações que já foram feitas, ruptura com o teto dos gastos, anulação da lei de terceirizações e da reforma trabalhista, revisão da reforma previdenciária. Então, isso é uma luta política, Guilherme, cujo desenlace hoje é imprevisível. Ao final, haverá uma frente eleitoral de esquerda ou o PSOL lançará uma candidatura própria? Isso está em aberto. Isso só será decidido o ano que vem. Mas há uma localização estratégica sob a bandeira da tática da frente única dos trabalhadores e tática lutando pela frente eleitoral como instrumento para impor uma derrota ao Bolsonaro. Guilherme? Sim. Imaginamos um cenário, Valério, que a esquerda consiga derrotar o Bolsonaro no plano eleitoral. A extrema direita vai estar derrotada ou ela vai estar ainda em pé e ela só vai ser derrubada só nas ruas? O neofascismo não é uma corrente política que possa ser assimilada dentro de um regime democrático eleitoral. O neofascismo não é derrotado eleitoralmente. Veja, correntes políticas burguesas, inclusive com esta peculiaridade brasileira de todos estes partidos de aluguel, correntes políticas burguesas como o bloco do PSDB com grande parte do MDB com grande parte do DEM, são correntes políticas do regime democrático eleitoral. O neofascismo não pode ser derrotado somente eleitoralmente. Então, hipoteticamente, porque estamos trabalhando unicamente no terreno daquilo que nós podemos dizer, racionalização de cenários é uma construção intelectual, é um elemento de onipotência nisto, perigoso. Lembre-se que hipóteses são hipóteses e a metodologia do marxismo é rigorosa, como é a metodologia das ciências. Portanto, nós construímos hipóteses e cenários, mas não nos apaixonamos pelas hipóteses. Mas, admitindo a hipótese, que é uma luta neste momento, em curso, de uma derrota do bolsonarismo antes de 2022 e, se não for possível, nas eleições de 2022, isso significa que o bolsonarismo se desagrega, não, ele se desmoraliza. Mas, o que é decisivo é ele ser derrotado pela entrada em ação da classe trabalhadora. Há uma imagem um pouco literária, mas eu acho inspiradora, que diz que o medo tem que mudar de lado, Guilherme. Se o medo não muda de lado, o neofascismo nunca será enterrado. Guilherme? Sim. E, Valério, eu queria que você falasse um pouco em relação à questão da esquerda. Você falou de derrotar o Bolsonaro antes de 2022. Como que a esquerda está saindo nessa missão? Nesse momento, evidentemente, a quarentena, com fases mais extremas e fases mais moderadas, ela limita muito a possibilidade da mobilização de massas. Primeiro, em primeiro lugar, evidentemente, porque se a esquerda chamasse a mobilização de massas, as massas não iriam. Por quê? Porque o que prevalece hoje entre os trabalhadores é o medo da pandemia. Não sejamos ingênuos. As classes trabalhadoras estão sofrendo um flagelo. A sequela da pandemia desaba fundamentalmente sobre os setores populares, em particular aqueles setores da classe trabalhadora que vivem sem contrato da informalidade e que são vitimadas aos milhares pelo contágio e pelo colapso do sistema hospitalar. Mas as massas não são indiferentes para a quarentena. As massas estão amarguradas, sofridas, machucadas, mas elas estão também endurecendo e amadurecendo. E a intervenção da esquerda está limitada à ação molecular nos locais de trabalho e à intervenção das redes sociais. As redes sociais têm muita importância no mundo de hoje. Elas ocupam um espaço muito grande no que nós podemos chamar a vida política da esquerda e dos sindicatos e todos os movimentos populares. Mas essas condições extremas são transitórias. Isto em algum momento vai passar. Ou seja, a política criminosa genocida do Bolsonaro foi desde o início uma aposta de que a imunidade de coletivo, a imunidade de rebanho, a imunidade de grupo ia ser alcançada pelo contágio. E é por isso que ele é um dos piores governos do mundo na gestão da peste, se não for o pior. Mas evidentemente está demonstrado de forma inequívoca que o custo social, humanitário desta estratégia sinistra de buscar a imunidade de rebanho pelo contágio é insustentável. E a luta, portanto, hoje está muito concentrada em torno da defesa da vacinação, da pressão pela vacinação. Isso significa defender o auxílio emergencial, que é a única forma de poder manter quarentenas que diminuam o contágio e permitam aquilo que os epidemiologistas chamam o achatamento da curva, ganhar tempo. Ganhar tempo até que haja vacinas e que o processo da própria vacinação, esse sim, possa abrir uma janela para a imunidade coletiva. Em algum momento, entretanto, chegaremos à imunidade e esse é o momento em que é necessário ir para as ruas. Eu sei que é uma parcela da esquerda que é um pouco negacionista da pandemia e sei que na esquerda radical não existem muito, não são poucos os negacionistas, aqueles acham que o risco do contágio é menor do que o risco do governo Bolsonaro e que para derrubar Bolsonaro já devíamos estar nas ruas. Primeiro, isto é falso do ponto de vista estritamente sanitário, isto é um desejo e, portanto, é onipotência da mente. Mas, em segundo lugar, qualquer tentativa de fazer mobilizações de massas fracassaria, porque os trabalhadores e o povo e as venturas não responderiam a essa política aventureira. Chegará o momento em que será necessário as ruas. Nesse momento, não. Sim. E, Valério, queria que você falasse agora, suponhamos que nós tenhamos uma possível eleição do governo Lula. 2023 vai ser a mesma coisa que em 2002. O que vai mudar? Mas aí, a antecipação desse grau é a futurologia. Será um governo de colaboração de classes. Isso não há nenhuma dúvida. O PT é um partido moderado, é um partido reformista, é um partido da classe trabalhadora. Alguns, precipitadamente, na minha opinião, e sem muito fundamento histórico, estabelecem paralelos entre a experiência do PT e a experiência do peronismo. são paralelos completamente insustentáveis. Peron morreu nos anos 70. Lula está vivo. O PT foi construído como instrumento de luta a partir dos anos 70 contra a ditadura militar. O peronismo era uma corrente política burguesa dirigida por um ex-oficial do exército. Lula é um operário que se construiu apoiado nos sindicatos. então o PT é um partido independente da classe trabalhadora. A sua direção adere a um projeto histórico de regulação e reforma do capitalismo. E um governo do PT será um governo de colaboração de classe. E, portanto, a esquerda revolucionária não pode participar, não pode entrar nesse governo. Mas o mais importante nesse momento não é isso, mulher. O mais importante é que a esquerda revolucionária não pode ser um obstáculo para que os reformistas cheguem ao poder. toda a acumulação estratégica inspirada nas ideias do bolchevismo é de que a luta dos revolucionários é para apoiar a aceleração histórica da experiência das grandes massas com as direções reformistas que apostam em negociações, composições, consertações e colaboração com os capitalistas. E, portanto, nós nunca poderemos ser um obstáculo para que o PT chegue ao governo. Ao contrário, os revolucionários nós temos que caminhar, marchar lado a lado com as grandes massas trabalhadoras, porque se eventualmente se concluir que a melhor localização para o PSOL é o apoio ao Lula, o que nós estaremos votando é no Lula, mas o que nós estaremos apoiando não é o Lula e o seu projeto político. O voto é um voto crítico. O que nós estamos, na verdade, estimulando é a confiança dos trabalhadores que esses, na sua imensa maioria, têm grandes esperanças e, portanto, grandes ilusões no Lula. Então, nós estamos incendiando essas expectativas das grandes massas no Lula para que as massas trabalhadoras, esse nosso povo, o povo tal como ele é, que tem ilusões reformistas, ganhem confiança em si próprios. Porque é a confiança dos trabalhadores que permite, numa outra conjuntura superada a situação reacionária que vivemos, uma nova correlação de forças em que é possível avançar em torno de um projeto de ruptura com a ordem burguesa do Brasil. Guilherme? Sim. Você falou da confiança dos trabalhadores e tudo mais, pelo menos eu vejo, Valério, que os dois governos de Lula e o governo de Dilma levou à desmoralização de muitos trabalhadores. Só que essa desmoralização não foi para o lado revolucionário, foi para o lado reacionário, tanto é que resultou num golpe institucional e agora num governo de extrema direita. Não corre o risco de acontecer a mesma coisa no futuro? Claro que corremos muitos riscos. O principal risco é que um governo de colaboração de classes, se eventualmente o Lula vencer as eleições, encontrará uma situação internacional e nacional muito mais difícil que aquela que existia em 2002. Ou seja, em 2002, o Lula governou durante oito anos e depois Dilma durante mais cinco num contexto em que o que prevaleceu foi uma situação anômala, uma anomalia, uma situação excepcional. o preço das commodities só tinha descolado da sua tendência histórica de baixo durante a Primeira, durante a Segunda Guerra Mundial e depois na primeira década deste novo século. Foi uma situação absolutamente extraordinária. E esta variação favorável ao Brasil nas relações de troca internacionais foram chaves para permitir que a introdução de algumas políticas públicas, algumas reformas progressivas, expansão das universidades, expansão dos institutos federais, por exemplo, onde eu atuava, a elevação do salário mínimo acima da inflação, portanto, com recuperação do seu poder de compra, pleno emprego, todas estas reformas, cito algumas, poderia citar outras, foram progressivas, mas foram alicerçadas num contexto de colaboração de classes porque estava chovendo dólares no Brasil. Em 2023, não está nada claro ainda neste momento qual será o cenário, mas tudo sugere que o Brasil, antes de 2024, 2025, não volta a ter o PIB per capita que tinha há 10 anos atrás, em 2009, 2010. e, portanto, o cenário de conflito social será muito grande. Mas isso não permite antecipar o prognóstico de que um governo de colaboração de classes terá como destino a desmoralização da classe trabalhadora. Nós somos marxistas revolucionários, portanto, temos direito a ser muito desconfiados, mas não a ser paranoicos. a paranoia é um enviesamento da mente. É um enviesamento curioso porque a mente paranoica é uma mente que está abraçada na onipotência. Ela tem certezas demais. Então, a correta perspectiva revolucionária, na minha opinião, é manter a mente aberta e apostar que esta geração dos trabalhadores que hoje está ativa tem uma potência social inclusive superior à geração anterior que lutou contra a ditadura. Nós ainda temos 10 milhões de operários industriais, temos neste momento pouco menos de 30 milhões de trabalhadores com direitos, com carteira assinada no setor privado, temos 12 milhões de funcionários públicos, temos uma escolaridade média que é em torno de oito anos, em 1980, a classe trabalhadora no setor privado que tinha contratos e tinha direitos proporcionalmente ao conjunto da classe era muito menor, o semiproletariado brasileiro era gigantesco. Hoje, a classe trabalhadora está fundamentalmente dividida em dois blocos, o bloco dos trabalhadores com contrato e o bloco dos trabalhadores sem contrato, mas eles são equivalentes. Então, nós temos uma classe trabalhadora jovem, concentrada, mais instruída, o peso daqueles que têm contratos é mais elevado do que era há 40 anos atrás, o Brasil, ainda que permaneça um país atrasado, com elementos retrógrados, até anacrônicos do ponto de vista do seu estágio de desenvolvimento histórico em comparação com países vizinhos como o Uruguai ou como a Argentina, o Brasil não é mais um país rural, Guilherme, é um país urbanizado em que a classe trabalhadora tem acesso a um volume de informação, de formação muito mais complexo e, portanto, nós podemos apostar que, superado a situação reacionária, a classe trabalhadora vai entrar em cena, vai lutar por si própria e devemos confiar, devemos confiar na classe. Sim, Valério, não é possível, como você muito bem falou, estamos trabalhando aqui com suposições, em 2022 tudo pode mudar, inclusive a nossa conversa aqui também ou vai servir para alguma coisa, também não pode servir para nada. mas, assim, não é possível um governo petista, como que você enxerga uma reorganização da esquerda? Principalmente da esquerda revolucionária. Você está muito preocupado com o que vai acontecer no Brasil em 2023. Eu queria te dizer que esse não é o melhor ângulo. Nós estamos muito preocupados com o que vai acontecer no Brasil até o fim de 2021. O que vai acontecer? Se o Lula assumir o governo e fizer um governo de colaboração das classes, a esquerda revolucionária vai ter que se posicionar junto à luta dos trabalhadores. Mas não se pode dizer mais nada além do que isso. Isso é pura expressão de desejo. O método marxista não permite fazer esse tipo de previsão e tipo de prognóstico. Aumentará o espaço à esquerda? Possivelmente. O ponto mais sólido para a reorganização política é o PSOL, sim. Mas o PSOL pode explodir. Um setor do PSOL pode querer entrar no governo do Lula. Tudo pode acontecer. Eu espero que não. Espero que a esquerda revolucionária tenha algum juízo, alguma maturidade e compreenda as peculiaridades brasileiras e, portanto, esteja disposta a manter a defesa de um programa revolucionário, mais procurando a inserção, a influência nas grandes massas trabalhadoras. O mundo está cheio de partidos marxistas revolucionários que são partidos testemunhais, Guilherme, que funcionam como pequenos núcleos de propaganda que divulgam ideias e teoria marxista. Ou então são partidos museu. São partidos que repetem há 40 anos exatamente a mesma coisa e que estão reduzidos a uma fossilização improdutiva, estéreo. O que é chave para a esquerda revolucionária mundial, em particular para aqueles que compartilhamos a tradição do torotskismo, é procurar o caminho das massas e apostar que a linguagem do marxismo corresponde aos interesses históricos dos trabalhadores. Mas é preciso que essa linguagem seja expressa num vocabulário que os trabalhadores compreendam. E esse é o nosso combate. Um combate por um marxismo vivo, um marxismo fértil, um marxismo ao mesmo tempo radical, mas politicamente útil para os trabalhadores. Uma organização que não é útil para os trabalhadores porque eles simplesmente não compreendem aquilo que ela diz. ela tende a construir a sua própria sepultura. E aí permanecem como cadáveres em sepultos. Sim, eu concordo com você em relação à questão de pensar o que vai acontecer em 2021, mas acho que como o tema envolve as eleições, aí a gente acaba caindo nessa discussão. Valério, você falou da questão da frente única, na frente única envolvendo, frente eleitoral envolvendo vários partidos da esquerda, movimentos sociais e sindicatos. Num cenário, por exemplo, acho que é importante a gente conversar aqui, que o PT faça uma aliança muito estrúxula com algum partido da direita. Como que ficaria? Eu não vejo nenhum setor da burguesia estando disposto a fazer aliança eleitoral com o Lula neste momento. Nenhum. Eu vejo líderes locais de frações quase marginais dentro do que é o mundo da classe burguesa. Vejo personalidades que são epifenômenos regionais. Mas o mais provável é que a direção do PT para tranquilizar os grandes capitalistas de que o Lula depois de 500 dias na cadeia não volta com o impulso revolucionário. Continua sendo um Lulinha paz e amor, ou seja, um líder da classe trabalhadora, mas disposto a negociar reformas. Nem mais, nem menos do que isso. Repito, nem mais, mas tampouco menos do que isso. Neste momento não há nenhuma fração da burguesia disposta a apoiar eleitoralmente o Lula. O centro da política burguesa é impedir que a esquerda chegue ao segundo turno, Guilherme. O centro é potencializar uma candidatura liberal e por isso estão até dispostos a considerar a aventura de um Luciano Huck, um apresentador de programa de auditório de sábado e domingo. Então, esdrúxulo é um país com o grau de complexidade até o Brasil que a classe dominante tenha que recolher a um Mazarope das tardes de sábado. Eu estou usando o Mazarope porque o animador mais popular da história do país das tardes de sábado era o Chacrinha. E o Chacrinha fez parte um pouco da minha infância e eu tenho uma certa simpatia. Ele, sim, um personagem que a sua forma excêntrica tinha uma certa elegância. Mas o Luciano Huck é a expressão da crise de representação política da classe dominante depois do golpe com o avalanche que foi a candidatura de Bolsonaro. Sim. E, portanto, nesse contexto que... Aí você me pergunta, mas se o Lula fizer um acordo X com Y. Não sabemos qual é o acordo X nem que é o personagem Y. Portanto, eu não posso, por antecipação, dizer nada. Temos que aguardar o próximo ano. De novo, Guilherme, você acordou hoje muito ansioso, querendo, por antecipação, ter posições táticas diante do que ainda não aconteceu. Então, há um vício mental, Guilherme, que eu quero te alertar, que é perigoso, chama-se onipotência. É a terceira vez que eu uso o conceito. O que eu estou fraternamente te alertando é que decisões táticas se dão com o pé no terreno diante das situações. Evidentemente, seria muito fácil eu chegar e dizer, não, se o Lula sentar com o fulano, os nomes nós não sabemos, o PSOL lança a candidatura própria. Bom, tem um setor no PSOL que gosta de fazer política assim. Eu não estou entre eles. Eu não facilito a luta política. esse tipo de arquitetura mental é o que facilita as lideranças moderadas dos trabalhadores a isolar as correntes revolucionárias. É muito perigoso porque a massa dos trabalhadores quer é derrotar Bolsonaro. E se você perguntar hoje a massa dos trabalhadores, a pia usada que está perdendo o emprego na LG em São José dos Campos, onde você está, e todas as empresas que são satélites da cadeia produtiva da LG. O que eles pensam? Eles dizem o Lula pode buscar a noiva que quiser e vai ter o nosso voto. Aí, é nessas circunstâncias que nós não podemos pisar a casca de banana. E nós temos que ter inteligência tática, maturidade política, Guilherme, e responsabilidade. e esse é o campo no qual eu me situo e alerto, a mão não vai tremer. E a direção do PT sabe disso, está muito preocupada com o movimento que nós fizemos de apresentar Guilherme para o governo do Estado de São Paulo. Doeu, Guilherme, porque quando você faz movimentos táticos inteligentes, dói. Guilherme? Sim. Valério, agora saindo um pouco da questão do PT, indo para uma questão mais assim, parte da imprensa vem falando de um isolamento do Brasil perante o mundo. E também no cenário político também. Isso pode ser decisivo para o colapso do bolsonarismo? Isso aí é, inclusive, uma pergunta que não é minha. enfraquece. Evidentemente, depois da derrota do Trump e com a vertigem maníaca do Bolsonaro em insistir na estratégia de contágio em massa para chegar à imunidade de rebanho, isso produz isolamento internacional crescente e isso enfraquece porque perturba a perspectiva de bons negócios dos grandes capitalistas do mercado mundial. Portanto, se debilita. O governo Bolsonaro está internacionalmente cada vez mais isolado e isso incide na autoridade do Bolsonaro sobre a massa da burguesia. Para a fração paulista, os grandes capitalistas que assinaram o Manifesto dos 500, é muito importante disputar a posição da massa da burguesia que ainda está alinhada com o Bolsonaro. Sim. Valério, pelo menos eu vejo que esse espaço de uma oposição, digamos assim, entre aspas, burguesa ao governo Bolsonaro é um negócio que está em aberto, ou está em um espaço que não foi ocupado. Muitos se cogitam o nome do Dória, outros cogitam o nome do Luciano Huck, do Mandetta, do Sérgio Moro. Eu queria que você falasse um pouco dessa... Não está descartado que seja o próprio Ciro Gomes. Não está descartado. É, também pode ser... Possivelmente, talvez o Ciro Gomes também, né? Queria que você falasse um pouco desse espaço dessa oposição burguesa. Bom, a construção dessa candidatura eu não descarto o Ciro Gomes, porque o Ciro Gomes está tentando colar com a centro-direita num reposicionamento perigosíssimo, mas que abriria maiores possibilidades eleitorais para ele. Ele é um eterno candidato à presidência da República, mas já ficou demonstrado que ele tem um teto limitado. e teria que... Para ele, seria decisivo que ele fosse o candidato. Dória deixa as portas em aberto, vai esperar o próximo ano, pode, inclusive, se candidatar à presidência. Eu me diria que a tendência da evolução da situação brasileira é que Dória aceite disputar a reeleição. Quais são as perspectivas? um campo anti-bolsonarista e anti-lulista ficou mais estreito. O espaço político tende a ficar cada vez mais estreito. Mas isso não significa que alguém tenha garantido a vaga no segundo turno, a não ser Bolsonaro se não for derrubado. A única candidatura que nós podemos afirmar que tem forte probabilidade porque está no poder e tem uma base social de massas é a de Bolsonaro. Está em disputa. se Bolsonaro não cair, está em disputa quem iria para o segundo turno. Se uma candidatura da Faria Lima ou se uma candidatura no campo da esquerda. Se a esquerda radical, por exemplo, se eventualmente no PSOL fosse aprovada a ideia de uma candidatura própria e o PSOL fosse para as eleições de 2022 como foi para a eleição de 2018, o resultado seria a invisibilidade. o PSOL não teria mais do que 15, 20 segundos na televisão e teria muito menos do que 1% dos votos. E, provavelmente, seria punido pelos grandes batalhões organizados da classe trabalhadora por não ter construído a frente de esquerda e, portanto, teria menos votos para deputado federal do que potencialmente hoje nós podemos considerar como mais provável. Hoje eu diria que é muito provável que o PSOL duplique a sua representação dos deputados federais nas eleições de 2022. Mas, se errar na tática, pode cair na marginalidade política num isolamento quase invisível. Quase invisível. Sim. Valério, você falou do Ciro Gomes, pelo menos em 2018, pelo menos a visão que eu tenho é que o Ciro Gomes tentou cavar um espaço num setor mais, digamos assim, confuso, mais amplo da própria esquerda que estava inclusive em crise com o PT. eu lembro que eu tenho amigas que são críticas ao governo petista e que não vendo uma saída dentro do campo da esquerda acabou votando no Ciro Gomes como saída. Só que se o Ciro Gomes fizesse o movimento que você está fazendo, está falando que ele pretende fazer, com que espaço com que ele vai dialogar? Veja, no Brasil esquerda e direita não tem o mesmo significado, tem no Uruguai ou na Argentina, nem sequer no Chile. É completamente diferente a sociedade brasileira. Sociedade brasileira, veja, a Argentina, o Chile e o Uruguai tinham níveis de escolaridade semelhantes da Europa do Mediterrâneo há mais de meio século. Em 1980, mais da metade da classe trabalhadora era analfabeta. hoje, um terço da classe trabalhadora é iletrada funcional. Hoje, 2021, um em cada três brasileiros com 15 anos ou mais, não atribui sentido ao texto escrito. No Brasil, existe o voto determinado pelas pressões de classe. O Brasil é muito pouco ideológico. O Ciro Gomes teve implantação nos setores da camada média, mais escolarizadas, que ascenderam ao longo das últimas duas gerações com a urbanização acelerada para uma escolaridade mais avançada e votam no Ciro Gomes porque fundamentalmente querem uma esquerda moderada e menos corrupta e acham, como é o preconceito das camadas médias, que os trabalhadores, os operários, os trabalhadores manuais, os negros, os nordestinos, como têm uma origem muito humilde e pobre, são corruptíveis. e acham que os ricos são mais honestos porque eles já são ricos. Porque a camada média utiliza como régua para atribuir sentido ao mundo a régua que ela utiliza para si própria. Então, do ponto de vista das camadas médias, os líderes políticos lutam pelo poder porque eles querem comprar carros grandes e querem comer bifes grandes. vejam, a luta pelo poder ela obedece a outros critérios, ela expressa os interesses de classe que estão envolvidos. A fábula desconstruiu de que o Ciro Gomes é um homem honesto e o Lula é um homem pessoalmente corrupto, é puro veneno ideológico, Guilherme, não tem nenhuma fundamentação na realidade, não é que tem pouca, nenhuma. é puro preconceito de classe. Você acha que os Ferreira Gomes não foram financiados durante anos e anos eleitoralmente por grupos empresariais da grande burguesia cearense se o Ciro Gomes se construiu nos braços, nas asas do Taço Gereissat, que é uma das famílias mais ricas do país, pelo amor de Deus. Então, nos setores médias, ao mesmo tempo o PT parecia corrupto e veja como é paradoxal, um pouco radical demais. O PSOL, então, e ademais com o Guilherme Boulos, muito radical. Não é que não havia uma alternativa esquerda, havia uma alternativa esquerda, é que ela era muito radical, porque o Guilherme nem precisava abrir a boca para as pessoas dizerem esse é o inimigo da propriedade privada, mas pelo amor de Deus esse cara, o que ele está fazendo é ocupando terrenos, é ocupando prédios vazios, é o inimigo da propriedade privada, ele vai fazer do Brasil uma Venezuela, uma Cuba. Então, estes setores médias que votaram no Sírio, eles querem um capitalismo, o seu sonho, é um projeto utópico de um capitalismo bem educado, um capitalismo em que todos os trabalhadores tenham um contrato, tenham carteira assinada, um capitalismo em que nós tenhamos uma saúde pública universal que garanta o padrão de conforto e segurança que os planos de saúde privada oferecem, querem uma escola pública, mas isso tudo tem custo, tem custo em impostos, tem custo em distribuição da renda e a rigor, educação de qualidade, saúde e qualidade, emprego para todos, elevação do salário mínimo, no Brasil é um projeto revolucionário, mas as pessoas têm medo de revolução, Guilherme, e não é que as pessoas não concordam com as nossas propostas porque não as entendem, é o contrário, Guilherme, entendem e não concordam, porque têm medo do confronto, Guilherme, então o que o Ciro representa, representou durante alguns anos, era uma tentativa de um espaço político de esquerda moderada, de centro-esquerda, isto evidentemente já sucumbiu, em 2022 o Ciro ou é o candidato da centro-direita ou ele vai se transformar num fantasma político, não há nenhum espaço com a candidatura do Lula para uma candidatura do honesto Ciro que quer a reforma e a regulação do capitalismo brasileiro, desaparece, ele se transforma num holograma, uma ilusão de ódio. Certo, Valério, antes mesmo da pandemia, pelo menos a avaliação que eu tenho é que o PT alimentava uma enorme passividade dentro da luta de classe através das suas centrais sindicais e também dos movimentos sociais populares teve o golpe institucional teve a reforma da previdência reforma trabalhista ainda acrescenta aqui por exemplo a questão da morte da Marielle ou seja motivos não faltaram para incluir uma enorme revolta social no Brasil contudo não foi isso que aconteceu as mobilizações estiveram muito aquém dos ataques da burguesia a minha pergunta que eu faço é essa passividade do PT enquanto a principal direção do movimento operário no Brasil colabora colaborou com o fortalecimento por exemplo do bolsonarismo o PT tem evidentes responsabilidades no desenlace da luta de classes no Brasil desde 2013 evidentemente a começar pelo que aconteceu em 2013 e 2014 tem imensas responsabilidades porque o que a história nos ensinou num laboratório dramático como sempre são os acontecimentos históricos é que a tentativa da regulação do capitalismo brasileiro na boa respeitando os limites institucionais e o PT respeitou religiosamente a direção núcleo duro da corrente majoritária do PT respeitou religiosamente os limites institucionais até em indicação até na indicação de ministros para o Supremo até na constituição de um bloco parlamentar que incluía o Centrão dentro do Congresso Nacional que evidentemente depois traiu o governo de Dilma Rousseff nunca poderemos esquecer o personagem rastejante do Eduardo Cunha uma forma mutante um híbrido de humano e réptil então o PT tem grandes responsabilidades porque até diante do perigo do golpe o governo de Dilma não se transformou num instrumento para impedir o golpe terceirizou terceirizou para a CUT terceirizou para o MST terceirizou para o próprio partido e não não usou o Estado para defender a legalidade institucional o seu mandato tinha conquistado o mandato o PT tinha direito a cumprir o quarto mandato até 2018 e a razão do golpe é que o cálculo que unificou toda a classe dominante aí a classe dominante se unificou aí teve comitê central foi para alguns meses mas teve teve centro político teve direção política era impedir que o Lula fosse candidato em 2018 porque mesmo com todas as limitações do governo Dilma Rousseff a hipótese mais provável era uma vitória do Lula em 2018 então o PT tem enormes responsabilidades mas isso não permite a construção não autoriza Guilherme pensar que todas as mobilizações que deveríamos ter feito antes e depois da eleição do Bolsonaro não foram na escala que gostaríamos porque foram sabotadas pela direção do PT isso é uma é uma é uma é uma é uma interpretação tem um grão de verdade evidentemente não foi sabotado mas porque o aparato burocrático o PT apoiou todas as mobilizações em 2019 teve manifestações de duas em duas semanas em todas as grandes avenidas em todas as grandes cidades brasileiras só que com 5, 10 mil 5, 10 mil em São Paulo um pouco menos no Rio de Janeiro e ainda menos em Belo Horizonte em Porto Alegre mas não faltou manifestação em 2000 em 19 durante o primeiro ano do governo Bolsonaro ao contrário a agenda de de mobilizações era um pouco caótica você não pode apelar as pessoas para ir toda semana para as ruas isso é uma ilusão por que que as amplas massas não saíram não saíram as ruas na hora da luta da reforma da previdência foi porque as centrais sindicais não chamavam não foi é porque as derrotas tem consequências há uma premissa eu diria um pouco ingênua que infantiliza o debate que é a partir da ideia do critério que a resposta das massas sempre pode ser proporcional à violência dos ataques se não tiver uma quinta coluna dentro dos sindicatos que boicota a mobilização dos trabalhadores porque os trabalhadores se depender deles eles vão sempre para a rua estou tendo um fundamento histórico só em momentos excepcionais quando há traumas históricos é que os trabalhadores saem para a luta com disposição revolucionária as massas as amplas massas a escala das mobilizações que são necessárias no Brasil são de milhões a gente pode passar a pandemia e certamente vamos fazer atos até o fim do ano com 20, 30 mil na Avenida Paulista não derruba Bolsonaro 20, 30 mil nós temos que fazer mas não derruba agora se nós quisermos uma primeira manifestação com 300 mil isso contagia e a seguinte pode ter um milhão aí é diferente é a vertigem da iminência da vitória e é nesta vertigem de uma construção que é um processo que abre o caminho para incendiar a confiança de milhões e milhões é que se abre se abrem situações pré-revolucionárias se muda a correlação social de forças mas numa situação defensiva as mobilizações tendem a ser de vanguarda e as amplas massas não respondem ao chamado das suas organizações dos seus sindicatos porque não confiam na vitória porque tem medo porque estão inseguras e quando nós falamos que ocorreram ocorreram um processo de acumulação de derrotas nós devemos calibrar bem não foram só derrotas táticas não foram derrotas indolores atingiram a coluna vertebral da classe trabalhadora em mais proporção o peso das derrotas é muito mais intenso nos ombros da geração mais velha os trabalhadores têm mais de 50 anos com muito menos peso as derrotas desequilibram a mente dos trabalhadores mais jovens aqueles que têm menos de 35 anos mas a questão decisiva é para onde vão aqueles que têm entre 35 e 50 anos para onde vão para onde vai a maioria e isso é uma uma luta política e social é um processo de unificar as fileiras da classe ganhar batalhas políticas disputar a consciência e avançar Valério você acredita que o processo da vacina o Brasil vai conseguir atingir a cobertura vacinal até o final do ano ou você acha que é difícil ninguém sabe ninguém sabe você adora fazer perguntas que não tem resposta é de uma especialidade Guilherme nós só podemos fazer projeções à base dos dados a análise marxista é muito paciente é preciso passar o tempo todo procurando os dados é muito fácil ter opiniões no Brasil 95% da esquerda brasileira funciona com intuições eu recebo centenas centenas diariamente de sugestões de intuições marxismo é pesquisa é dados é metodologia científica neste momento estão contratadas mais de 500 milhões de vacinas mas você sabe que é uma disputa fortíssima do mercado mundial sobre o tema das vacinas não é só uma disputa são várias lutas políticas para começar uma luta política sobre a proteção do segredo industrial das patentes porque a organização mundial do comércio questiona o direito das patentes e diz que neste momento a capacidade produtiva instalada nos países centrais que está sendo usada para a produção de vacinas é inferior a 50% e isto é inaceitável então há uma disputa neste mercado em que os conflitos interimperialistas também ocupam o lugar a Rússia vai exportar centenas de milhões de vacinas a China vai exportar centenas de milhões de vacinas isto tem impacto ou seja a imagem da China e da Rússia vai mudar no mundo se eles assumirem o papel humanitário e também comercial evidentemente porque eles vão vender as vacinas ainda que a margem de lucro pelo menos antes de chegarmos ao mínimo de cobertura imunitária vai ser relativamente baixa mas é um grande negócio depois há uma outra luta que é há um outro fator específico da situação brasileira que é a obtusidade a estupidez do próprio governo federal então neste momento é impossível prever eu diria que considerando as atuais condições de temperatura e pressão e as dificuldades que nós temos é muito pouco provado há uma expectativa de que a nova fábrica do Butantan seja inaugurada em setembro há uma expectativa de que uma nova fábrica de manguinhos da Fiocruz seja também inaugurada mas só para o primeiro semestre do próximo ano há contratos feitos com laboratórios estrangeiros mas eu diria que o mais prudente é nós considerarmos a possibilidade de que que não chegamos a uma a imunidade de coletiva até o fim do ano sim Valério a última pergunta essa é uma pergunta feita por mim e sim feita pelo meu amigo que me ajuda nesse projeto o André Bontempo ele pergunta diretamente o seguinte o PT deve ser superado? sim o PT precisa ser superado a tarefa fundamental da esquerda revolucionária brasileira é abrir o caminho para a superação do PT nada é mais importante do ponto de vista estratégico que fortalecer a esquerda revolucionária e isso não é possível a não ser disputando com a esquerda moderada há um conflito na esquerda nós lutamos pela frente única da esquerda mas dentro da esquerda tem conflito tem disputa de ideias e a esquerda revolucionária não pode a mão não pode tremer sim Valério estamos chegando aqui no final de uma entrevista do mesa de debates primeiramente quero agradecer por você ter aceitado o convite você trouxe discussões elementos bastante importantes bastante relevantes gostei bastante e passo para as considerações finais obrigado pelo convite e oxalá aqueles que nos escutem não se decepcionem fora Bolsonaro viva a revolução brasileira sim então é isso agradecer mais uma vez ao Valério por ter aceitado o convite quero agradecer a você que estiver assistindo esse vídeo peço para que se inscreva no canal mesa de debates curta a nossa página do facebook curta esse vídeo no youtube compartilhe nas redes sociais e siga a gente no instagram e além mais acompanhe a nossa programação que haverá outros debates com professores líderes sindicais líderes políticos de movimentos sociais então é isso pessoal até a próxima fui e aí Vamos lá.